Gente, intervalo de balanço geral, já tá no ar? Olha o que eles colocam pra eu fazer no intervalo, ajudar o Marcão Marcão, vai acabar a gasolina justo aqui Acabou? Arrumamos aqui 3 lizes pra você Agora tem que colocar aqui, tem que chamar o X Ô X, vem me ajudar aqui a colocar Tira aqui, abre aqui Não tá dando aí Coloca aí, mas canudo, canudo não vai conseguir colocar o combustível Calma aí que só um pouquinho que eu vou te arrumar uma mangueira, vai Puxa aí, você consegue puxar? Olha lá, vai o X, vai, vamos ver Ô Marcão, vai dar certo Segura aqui Ele tá saindo Nunca vi gasolina borbulhar Opa, não tá dando Vai, coloca lá Não tá dando Ih, ele não consegue Vai, tira mais aí Daqui a pouquinho a gente volta Segura aí, tá Olha, cara De volta aqui com o balanço geral Cheio de gasolina agora na mão Dá aí, dá aí, joga aí o que eu pedi Ô Marcão Vem cá, Marcão, ó Tem um isqueiro aqui Vai lá e risca perto do X Já aproveita e já Já tá com a fogo, negra Vai lá, Marcão Será que, rapaz? Você tá louco, rapaz? É, o isqueiro lá Risca Aí a gente já Já ajuda a eliminar outro problema Será que vai dar certo? Só que eu nunca vi gasolina Borbulhar Fazer gás assim É Não sei não essa gasolina, viu? Acho que tem guaraná misturado Não sei não é isso Não sei não é isso Não sei não é isso Não sei não é isso